A prisão de um homem, olha esse caso, a prisão de um homem é acusado de ser um dos maiores, segundo a polícia, um dos maiores traficantes da zona sul de Teresina. Segundo a polícia, faz assim que a polícia o definiu. Vamos trazer aqui o Tony Silva, meu compadre Tony Silva. Quando você vê as imagens do que a polícia apreendeu durante esse trabalho, balanço de precisão, tem aí a maquininha de cartão. Você tem um assim, Zeca, lá no Uber, como é que é? Ah, já é o aplicativo normal. Você recebe só a sua parte, né? Quer dizer, faz a corrida, recebe a parte. Minha gente, eu estou falando com o Zeca, que o nosso amigo Zeca, pelo amor de Deus, não vou confundir as coisas não. O Zeca é nosso cinegrafista aqui e ele trabalha, ele é motorista de aplicativo. Estou falando da parte dele, da corrida, normal, passageiro. O povo depois pega a fala fora de contexto e coloca aí para, entendeu? É até bom, Zeca, assim que você recebe o seu mesmo, não, 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 não. É até bom mesmo. E você, meu compadre, quando você vai pescar as despesas, você paga em cash ou você usa cartão? Cartão não dá, né? Porque é complicado, né? É espécie. Olha, sabia que não é menino, né? Ele não é menino. Mas, meu compadre, me diga uma coisa, parece, segundo a polícia, que o acusado, falando em pescaria, o acusado não é peixe pequeno, não, né? Isso mesmo. Douglas, é o que a gente colheu lá no DENARC. Boa tarde para você, boa tarde também para quem está nos acompanhando. A polícia civil, através do DENARC, conseguiu tirar de circulação um universitário, de acordo com o delegado, seria um dos maiores traficantes daquela região ali da zona sul de Terezinha, mais precisamente do conjunto SACI. Ele tinha muita droga, já era investigado, havia muita droga em seu poder e o que predominava, Douglas, era o skank, que é uma super maconha, né? De um poder alucinógeno muito grande e esse era o tipo de entorpecente que predominava lá com a droga apreendida pelo DENARC. Vamos acompanhar mais detalhes. A polícia civil do Piauí, através do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotraf, DENARC, deflagrou na última terça-feira a operação de número 37 para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão na região do conjunto SACI, zona sul da capital piauíense. Na ação, um homem de iniciais ACNS foi preso em flagrante por porte de drogas. O homem é universitário e apontado como líder do tráfico em toda a região do conjunto SACI. Ele vendia o entorpecente, de acordo com a polícia, para a alta sociedade da capital piauiense. O preso já era investigado pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENARC. O delegado titular da unidade de posto de informações colhidas nas investigações representou pelo mandado de busca e apreensão expedido pelo judiciário. E na hora de dar cumprimento, os policiais encontraram na residência do mesmo uma quantidade significativa de entorpecentes. Predominava o skunk, que é também conhecida como uma super maconha. Ainda havia arma de fogo, munições, balança de precisão e dois veículos. Todos foram apreendidos e, juntamente com o preso, foram trazidos aqui para a sede do DENARC, onde serão tomadas todas as medidas cabíveis pelo caso. Um indivíduo de alcunha, Cacaroto, ele que é apontado como um dos que mais vendiam droga ali no bairro Saci. Tinha um público consumidor, classe média, classe média alta, também na zona leste da capital. E a questão do tráfico totalmente configurado, a partir da apreensão de farta quantidade de droga, uma arma de fogo que demonstra a periculosidade dele, inclusive no instante em que a polícia ingressou na residência. Ele fez menção a correr em direção à arma de fogo. Rapidamente, nossa equipe conseguiu contê-lo. E arrecadamos, além dessa arma de fogo, além da droga, três veículos, balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito. Ou seja, toda situação que configura o tráfico de drogas plenamente exaurida. Predominava o skunk, que é uma droga que está na crescente. O público consumidor de cocaína tem também consumido o skunk em grande quantidade. Tanto que o valor individual do consumo, o valor financeiro do consumo do skunk, tem só crescido. Ou seja, uma droga que tem se tornado mais cara. Bom, Douglas, aí pelo que a gente acompanhou, que o delegado falou, pasmem, ele vendia para a classe média e alta da capital. Então, é isso que ficou constatado no teor das investigações do DENARC. E ele, olha o alcunho dele, era o cacaroto, fazendo alusão a um desenho animado. E era muito conhecido, como disse o delegado, e também foram apreendidos dois veículos de luxo que estavam em seu poder. Tudo isso agora segue como material de investigação. Ele foi conduzido para uma unidade, uma unidade prisional, com certeza, e vai seguir todos os procedimentos da justiça. Douglas. Só para reforçar aqui, para esclarecer, cacaroto é, como disse o Tony, é um personagem de anime, que é ligado à turma ali do Goku. Goku é mais conhecido, né? Mais conhecido, exatamente. É só mais conhecido, daquela turma ali dos animes ali, segundo os nossos amigos do Twitter, que gostam muito. O Vitor. O Marcelo. O Marcelo, e inclusive o Dior, também, que consome muito anime e gosta e tal. Cacaroto, que é universitário. É um universitário, Douglas Pazman, né? Quer dizer, ele comercializava segundo a polícia. Ó, gente, só, eu não vou ficar repetindo, porque vai ficar chato. Mas depois nós estamos falando aqui, é segundo a polícia. A polícia. E o delegado Samuel Silveira. Através de investigações, exatamente. Era na casa dele, Tony? Isso, na residência dele, Douglas. E o detalhe, você acompanhou aí na fala do delegado Samuel Silveira, é que a polícia encontrou apenas skunk. Que é uma maconha potencializada. Sem dúvida. É uma maconha mais forte. Inclusive, a vendida é mais cara do que a maconha comum. E o público consumidor pertence às classes média e alta. Então, eram pessoas abastadas que consumiam essa droga que era comercializada por eles. Um detalhe, Douglas, se você me permite, o delegado, ele mencionou que as investigações seguem. O objetivo é chegar de onde está vindo essa maconha, essa super maconha, onde está sendo produzida. Porque, em alguns casos, já foram apreendidas grandes quantidades em locais de produção aqui, mesmo na capital, Douglas. A polícia busca saber a origem, exatamente, do skunk que foi apreendido lá com o Cacaroto. Bom, antes de continuar aqui com o Tony, conversando, para você que está curioso, com a curiosidade aguçada sobre o personagem do Cacaroto, põe na tela aí para as pessoas ver se as pessoas lembram. Personagem de anime, ó. Não, é o Goku, porra, não? Ah, é? Não, é o Goku, não é o Cacaroto, não. Aí é o Goku. Como eu sou fã do Peter Jordan, então eu conheço um pouco do... Não, mas aqui na camisa dele, é? Bom, essa camisa dele pode ser o Cacaroto, mas aqui é o Goku. Vocês colocaram direito aí na pesquisa? Que está ladeado aí, exato. Cacaroto, coloquem aí, Cacaroto anime. Coloquem aí, porque esse aí é o Goku. Ah, encontramos aqui um especialista. Pronto. Mais especialista do que vocês que estão aí no Twitter. Ah, meu amigo, agora aqui sabe. Aí sabe, mano. Aqui, tá, se o Cruz sabe. Por favor, só para me ajudar aqui, dá para você colocar aí para dividir a tela e vir aí, por favor? Para o Tasso poder explicar aqui, me ajudar aqui, por favor? Você que está em casa confundindo o que é Goku, o que é Cacaroto e tal. Eu cheguei a assistir um pouco na época que passava aí na TV aberta, mas eu parei de assistir. É até bom voltar, porque é legal, as séries são legais. São muito legais. Corta para o Tasso aí na direta redação aí. Deixa a imagem do lado, a imagem do anime e corta para o Tasso. Ou então pode cortar para o Tasso e depois coloca a imagem. Vai lá, Diol. Para as pessoas aqui a informação é completa. Não, tem Tasso e... Não, rapaz, o Tony Silva não é o Goku, rapaz. Pelo amor de Deus. Coloca o Tasso e coloca o Goku do lado. Para as pessoas entenderem. Para ele poder explicar isso. Pronto, não, é. Não, mas não tem só o Goku, não. Tira o Cacaroto, a réplica do Cacaroto. Só o Goku, para não ter... Porque, veja, está ali nas pessoas em casa, muita gente perguntando. Ó, aí colocaram o Goku de novo, o nosso. Nosso Goku. Você tem esse poder todo, meu pai? Não, né? Não, tem não. Aí é bondade do Diol, viu? Mas é o... Então, o seguinte. É importante esclarecer, porque esses nomes são simbólicos, né? São, exatamente. São simbólicos. Por que é que colocou? Isso, às vezes, Tasso e Tony, às vezes até uma mensagem que a pessoa quer passar de superpoder. Sim. Que é superpoderoso, que faz isso. Porque, por exemplo, vamos lá. O Skank é o quê? Super macunha. É isso. Não é? Então, você tem, às vezes, uma mensagem. Já está pronta a imagem, minha gente? Pronto. Coloca a imagem na tela e o Tasso. Isso. Pronto. Fechou. Tasso Cruz. Por que é que uns chamam Goku e outros chamam Kakaroto? São pessoas diferentes ou os dois nomes referem-se à mesma pessoa? A verdade, boa tarde a você e a todos, Kakaroto era a forma como o Vedita chamava o Goku, de forma pejorativa. O Vedita é inimigo do Goku. É, eram inimigos, depois se tornaram aliados. E ele dizia, maldito Kakaroto, falando do Goku. Então, esse indivíduo que foi preso é o Kakaroto. Obrigado, meu amigo. Você volta já falando, não de Kakaroto, mas de política, já já, viu? Cara, tem que descontrair, porque senão ninguém aguenta, né? Então, vamos lá. Você viu aí, Tony? Viu. Fica lá a pessoa especulando no suído, o Tasso foi em cima da... O homem é inteirado, rapaz. Rapaz, entende de tudo o Tasso, rapaz. Rapaz, entende de tudo o Tasso, rapaz.